No início da manhã de hoje, três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus na BR-174. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira, nesse trecho do quilômetro 12 da BR-174. Segundo testemunhas, esta carreta bateu na traseira do ônibus do transporte coletivo da linha 305. Três pessoas ficaram feridas, duas mulheres que estavam no coletivo e um homem que viajava como passageiro na carreta. Inclusive já um trânsito vindo de lá já, aí no caso a gente teve que entrar em contato com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal para que fosse feita a perícia no local também. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar o rapaz que vinha na carreta e que ficou preso nas ferragens. Segundo informações de populares, aqui do quilômetro 12, esta é uma via muito perigosa. E os relatos são de que caminhões, carretas passam aqui em alta velocidade. É para dizer que é verdade se as carretas não respeitam ninguém aqui. Tem a civilização bem ali, mas não sei como é que não pega, não funciona, porque a velocidade que os pessoal passam, eu sou aquele que também eu corro na rua aqui. As vítimas foram identificadas como o Iglef da Silva Souza, de 18 anos, que vinha na carreta, Renata Damasceno, de 17 anos e Valdejane Lopes, de 40 anos. Todos foram levados pela equipe do SAMU para unidades de emergência e urgência na cidade de Manaus. E hoje faz exatamente um mês do acidente aéreo que matou quatro pessoas e deixou outra gravemente ferida depois que uma aeronave caiu próximo ao aeródromo de Manaus. Até agora ainda não tem previsão de conclusão dos inquéritos que apuram as possíveis causas que provocaram a queda do monomotor. No site do CIPAER, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, apenas o registro de um acidente com perda de controle em voo. Mas fora essas informações, não existe nada concreto a respeito das causas ou dos responsáveis pelo acidente com o monomotor, que pertencia à empresa Fretave Turismo e Comércio. A aeronave caiu próximo ao aeródromo de Manaus no dia 22 de fevereiro, quando seguia para o município de Borba. Quatro pessoas morreram e uma ainda está gravemente ferida. Não houve explosão, mas o avião ficou completamente destruído. A polícia civil também abriu inquérito e ainda não concluiu as investigações. O prazo era de 30 dias, que pode ser prorrogado. O superintendente do aeródromo confirmou que não recebeu até agora nenhum relatório sobre as investigações do CERIPA. Eles não emitirão para nós nada, não temos nenhum tipo de ação sobre isso, nenhum tipo de ação sobre isso. O superintendente falou ainda das discussões sobre a transferência do aeródromo para outro local, fora da área urbana. Nas últimas audiências, ninguém se opôs exatamente a sair daqui. O problema é para onde, quando, como eu falei, e quem vai poder bancar, digamos assim, a construção do novo aeródromo. Já na Assembleia Legislativa, tem deputado que pede urgência na definição dessa mudança. Considerando ainda que o contrato do aeroclube com a aeronáutica, com o governo federal, cerra esse ano, vai ser preciso, inclusive, encontrar um prazo de prorrogação para a permanência do aeroclube por mais algum tempo aqui, mas isso tem que acontecer enquanto o governo do estado já propicia uma ação para mudar o aeroclube futuramente, se Deus quiser, daqui a dois ou três anos para uma outra área mais segura. Bem, o único sobrevivente desse acidente aéreo foi Fábio Cunha e ele foi levado para São Paulo. O irmão dele informou para a nossa produção que o quadro é considerado grave e a recuperação vai ser demorada. Mas os médicos acham que a parte mais crítica já passou. Fábio já abriu os olhos, se mexeu e só não está falando ainda por causa da traqueostomia. Nas últimas semanas, nós temos mostrado aqui na Crítica na TV a falta de estrutura nos conselhos tutelares da capital. Os prédios estão sem as câmeras de segurança que foram retiradas por falta de pagamento. A prefeitura divulgou que o problema já havia sido resolvido, mas na unidade da Zona Leste, os profissionais continuam trabalhando sem os equipamentos e reclamando da falta de segurança. A marca na parede revela. Aqui tinha uma câmera de segurança. A fechadura eletrônica deu lugar a uma versão mais simples, improvisada com fita adesiva. Tudo isso desde a semana passada, quando os equipamentos de segurança foram retirados. A empresa responsável informou que fez isso devido à falta de pagamento pela prefeitura. No dia 15, a Secretaria Municipal de Assistência Social disse que o problema estava resolvido. Mas no Conselho Tutelar da Zona Leste 1, a realidade é outra. A nossa profissão, ela vive constantemente sendo ameaçada, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes em situação de risco, de violação de direito. Então, no Conselho Tutelar está aqui para proteger. E nessa situação, aqui na Zona Leste, é muito difícil a gente proteger uma criança ou um adolescente se nós mesmos, no próprio órgão, não temos segurança. Os conselheiros aproveitam para denunciar os problemas de infraestrutura. Prédios deteriorados, falta de material e até de transporte fazem parte da rotina nos conselhos de várias zonas da cidade. É um verdadeiro abandono, né? É um verdadeiro descaso. Descaso totalmente com os conselheiros, com os conselhos tutelares. Mais uma vez, em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social repetiu a resposta que nos foi dada das reportagens anteriores, que reconhece a necessidade de mudança dos conselhos tutelares para prédios mais novos, mas que é difícil encontrar imóveis dentro dos padrões exigidos por lei. A SEMASD, a Secretaria, também voltou a informar que deve fazer a contratação emergencial de veículos para atender as demandas dos conselheiros, mas não deu data para isso acontecer. Sobre os equipamentos de segurança que não foram reinstalados, citados há pouco na reportagem, nada foi respondido. Bom, agora a gente vai dar mais uma olhada no trânsito da capital. Agora, em Manaus, são 7h35min. Essas são imagens da Avenida de Jauma Batista, o drone da TV Acrítica sobrevoando a Avenida de Jauma Batista. Neste momento, trânsito bastante tranquilo nessa área da cidade. Motorista não encontra dificuldades, trânsito sem retenção fluindo tranquilamente. E você vai ver a seguir, autoridades de saúde em alerta. Subiu para 32 o número de casos suspeitos de sarampo aqui na capital. E mais estudantes da rede pública vão contar com recursos tecnológicos para facilitar a aprendizagem. Agora são 7h36min, eu volto já.